És tudo para mim Ele é tudo para nós Oh, aleluia! Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando eu clamo Ele te escuta neste dia E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que És tudo para mim Oh, aleluia! Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso Desci Não há outro igual a Ti Oh, nada é impossível Nada é impossível para o nosso Deus Nada é impossível Nada é impossível para Ti, Senhor Nada é impossível Nada é impossível para Ti E oh, aleluia! Fez o meu mundo em Tuas mãos Creio que Creio que Tu és a cura Recebe neste dia a cura A cura para a Tua vida A cura para o Teu familiar A cura lá para a Tua casa A cura para a Tua casa A cura para a Tua casa A cura para a Tua casa Nós cremos que Tu és a cura Que Tu és a própria vida Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso Desci Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso Eu preciso Eu preciso Desci Transforma o que sou Desesperado estou En el viento de Tu amor De Ti eu quero mais Que me pide sonrar Venir todo a Tua casa Sopla con o vento De Tu avivamento Descura todo este lugar Sopla con o vento De Tu avivamento Satura todo este lugar De Tu espirito Descienda Que cuidamos Com presença Que o fogo De Tu espirito Todo se apagará De Tu espirito Após a senhora Toda a nossa juventude Que está videologada Conosco Está no ar mais uma Programação da juventude Em ação Aqui da sede Internacional O nosso pastor Presidente é o pastor Humberto Timit Vieira O nosso diretor De comunicação é o pastor Paulo Roberto Santos O nosso líder Aqui da sede Internacional da juventude É o presbítero Bruno Beltrame E aqui estamos nós Para apresentar mais um programa Nesta tarde Falar sobre um assunto Muito interessante Que eu creio que vai Agregar muito Para a vida dos irmãos Amém Estamos aqui com o irmão Estevam A paz do Senhor Glória a Deus Paz do Senhor Juventude de geração eleita Paz do Senhor Irmão Leonardo Glória a Deus Estamos aqui com o irmão Israel Também A paz do Senhor Irmão Marcos Leonardo Paz do Senhor Juventude Aleluia Glória a Deus Então você já pode Ir compartilhando Dando seu like Compartilhando para os seus amigos Para os seus irmãos Para toda a sua família Enfim Todos que quiserem participar São mais que bem-vindos E eu creio que Deus Vai falar conosco Nesta tarde Glória a Deus Irmão Estevam Irmão Israel Bom O assunto que nós vamos falar Nesta tarde É respeito da graça de Deus O privilégio De nós podermos lutar Aqui na terra Para quem sabe Um dia descansar no céu Então assim Vou pedir para o irmão Estevam Faz a leitura Em 1 Coríntios Capítulo 4 Versículo 9 Sobre o versículo Que nós vamos tratar Aqui nesta tarde Versículo 9 Isso Versículo 9 Glória a Deus 1 Coríntios 4 9 Porque a mim Me parece Que Deus me pôs A nós Os apóstolos Em último lugar Como se fôssemos Condenados A morte Porque nos temos Tornado Tornados Espetáculos Ao mundo Tanto a anjos Como a homens Glória a Deus Ou seja A Bíblia A Bíblia está nos falando Aqui Irmão Estevam A respeito Que Paulo Estava descrevendo Aqui uma revelação Que ele trouxe Para a igreja Que ele disse o seguinte Parece que Deus Colocou os apóstolos A igreja Em último lugar Como se fôssemos Condenados A morte Porque nos tornamos Espetáculo Ao mundo Tanto a anjos Como a homens Ou seja O que a Bíblia Está nos dizendo aqui Ela está dizendo Que a batalha Do crente A luta do crente Para o céu É um espetáculo Porque lá no céu De Moisrael Tem milhares De anjos Milhares Uma torcida Torcendo para que nós Venhamos a chegar No céu Então aqui Ele também nos diz Outra coisa Mois Ele diz assim Que a nossa luta Diária A nossa luta diária Não somente os anjos Estão acompanhando Mas os homens também Então assim A batalha que nós temos Conosco mesmo Todos os dias Para lutar Contra a nossa vontade Lutar contra o nosso próprio desejo E querer fazer a vontade de Deus É uma luta que os homens Veem os anjos também Isso que o irmão Está falando Irmão Marcos Leonardo A gente aqui A Bíblia está falando De um povo Que realmente Que é Deus Essa aqui O apóstolo Paulo Está mostrando um exemplo Mostrando Usando ele ali De exemplo Usando Apolo E mostrando Que o que O que O que ele estava O que ele estava Passando ali O que Paulo já tinha Vivenciado Estava sofrendo Na pele ali Era porque ele queria Deus E ele estava Querendo obedecer A palavra de Deus E aqui vai mostrar Muito Ele ensinando A igreja ali A ser assim A viver assim Entender que o sofrimento Que se nós formos Querer ser crentes Verdadeiros Irmão Marcos Leonardo A gente vai sofrer A gente vai sofrer No mundo espiritual A gente vai sofrer Com aquele irmão Que parece ser crente Não é Vai sofrer Com aquelas pessoas De outras religiões Que vem nos afrontar Mas eu acho Que o pior É aquele que está Que parece ser crente Não é E as vezes É usado por inimigo Ali para ficar Tentando com a tua vida Fazer tu pecar Fazer tu interesse Esse Espírito Santo E caindo do mesmo jeito Que ele caiu As vezes está ali Só marcando o lugar Ali Exatamente Aqui ele estava mostrando O que é o sofrimento Ele estava dando exemplo Se formos olhar Olha como começa Estas coisas irmãos Apliqueias Figuradamente A mim mesmo Apolo Por vossa causa Para que por nosso exemplo Aplendais isso Não ultrapasseis O que está escrito Afim de que ninguém Se emsoberbeça Afim de Ninguém se emsoberbeça A favor de um Detrimento ao outro Pois quem é este Que faz sobressair E que tens tu Que não tenhas recebido E se o recebeste Por que te vangloriais Como se não tiveras recebido Aqui tinha gente Que usava a palavra de Deus Para outros fins Para os fins próprios Para eles E se formos olhar Até chegar ali no nove Por exemplo o oito Já estáis fartos Já estáis ricos Chegastes a reinar sem nós Sim Quem deras reinasses Que também nós reinássemos A reinar convosco Aí entra o nove Porque a mim me parece Que Deus nos pôs a nós Os apóstolos Em último lugar Como se fôssemos Condenados à morte E nos tornássemos Espetáculo ao mundo Tanto aos anjos Como aos homens Aí talvez Tinha outro preocupado Ali com outras funções Aí eu tenho conhecimento Disso Eu tenho teologia Óbvio Os cursos aí é bom E a gente precisa Mas aqui A palavra está dizendo Não Mas ele sofria Pelo que já estava Escrito na escritura Não por algo Que o homem estava criando Inventando ali Para querer se mostrar Querer sobressair Assim acontece Nas nossas vidas Às vezes Deus por misericórdia Nos deu um pouco Mas nós Nós queremos mostrar Que nós temos mais ainda E às vezes Deus quer que a gente Comece bem devagarinho Ali ele já era um apóstolo Já era um homem Cheio de experiência Muitas experiências com Deus Mas olha o que fala No versículo Aonde que eu tinha listo aqui Deixa eu ver Depois eu quero mostrar Um versículo muito importante Eu li agora há pouco aqui Glória a Deus Aleluia Olha só O versículo 5 Portanto nada julgueis Antes do tempo Até que venha o Senhor O qual não somente Trará plena luz As coisas ocultas Das trevas Mas também manifestará Os desígnios dos corações E então cada um Receberá o seu louvor Da parte de Deus Aleluia Aí por exemplo Quantas pessoas Mas Paulo Quanta gente tentando Impedir que o avanço Do ministério de Paulo Ali avançasse Ou que Deus estava usando Ele ali Mas ali A própria palavra de Deus Estava falando Não julgamos Não julgamos Está acontecendo Você está vendo Não julga Não julga Nós não devemos julgar Vai ter o dia que Deus Vai trazer a tona toda Que está no coração Seja da juventude Seja da igreja De qualquer um de nós Nada vai ficar oculto O escritor de Eclesiastes Ele disse isso Mão Estevam Ele disse que no final A vida dela se resumia a isso Temer a Deus Que os mandamentos Porque no final Deus iria trazer o juízo Sobre todo homem aqui na terra E é um perigo E isso vai acontecer A palavra de Deus Está falando ali Portanto não julgais Antes do tempo Não cabe a nós julgar Nós temos um reto juízo Ele conhece A gente vê O que Às vezes A pessoa deixa transparecer Ou num ato Ou numa palavra Ou até num jeito De te olhar Mas Deus conhece Lá no coração da pessoa E isso ele vai trazer a luz Imagina As coisas ocultas Das trevas Está lá oculto Guardado Está lá planejando Por mais que não está torcendo Contra ti Contra teu ministério Contra aquilo que Deus Está fazendo na tua vida Mas Deus vai trazer a tua Portanto Por isso que a gente Tem que seguir O apóstolo Paulo Aqui ele estava falando Irmão Marco Leonardo Irmão Israel Justamente isso Que ele estava ensinando O povo a obedecer A palavra Viver a palavra Ele não estava ali Trazendo algo dele Não Ele estava trazendo A palavra para o povo E ele estava levando o povo A viver a palavra de Deus Que aí o povo ia Não ia dar bola Para esses contra-ataques Porque que nem ele falou O mundo espiritual Os anjos A palavra de Deus Falava que nós somos Espetáculos aos homens E também tem os anjos No céu torcendo por nós Nesse combate Exatamente Aleluia Que é um combate Irmão Pensa Nós estamos num mundo Nós temos a nossa carne Nós temos a ação do diabo Nossas lutas diárias E aí agora Vem aqueles que querem Nos tirar do lugar Da revelação Que Deus nos deu Não Mas isso aqui Não tem problema Irmão Mas não Essa igreja Ela é muito rigorosa Nessa ponto Não precisa tanto disso Mas se nós fazermos Como o apóstolo Paulo Fala ali Para nós viver a palavra Nós vamos ver Que a palavra Vai vir contra nós Nessa parte Então nós vamos ver Não Calma aí Mas se na palavra Está aqui Que é a boca do homem Para a boca de Deus Exatamente Agora Deus Agora nós temos que Aqui Dos seis e diante Vai dar o exemplo Exemplos da vida dele Olha só O versículo 14 Não vos escrevo Estas coisas Para vos envergonhar Pelo contrário Para vos admoestar Como a filhos Meus amados Olha Deus Admoesto-vos portanto Aqui O versículo 16 Admoesto-vos portanto A que sejais meus Imitadores É necessário Irmãos É necessário A gente vai Passar por Conflitos Que vai parecer Que não é verdade O jovem tem que Estar preparado Para entender Também essa parte Mas se a gente Está obedecendo A palavra de Deus Olha o ministério Que teve o apóstolo Paulo Não tem nem o que falar Muito forte Perfeito E nós vemos também Irmão Estevam Que do 10 Ao 13 Ele também fala Algumas situações Podem acontecer Com a igreja Ele vai comentando Que pode acontecer Sofrimentos Fome Pode ser calonaiado E depois ele termina Dizendo assim Até agora Temos chegado A ser considerados Lixo do mundo E escória de todos Ou seja O mundo nos olha Como lixo O mundo nos olha Como condenados A morte Porque naquele tempo Irmão Estevam Naquele tempo Quando o Paulo Diz como Ele fala aqui Sobre os gladiadores Naquele tempo Os gladiadores Eles tinham Uma única oportunidade Funcionava basicamente assim Ou eles lutavam Ou eles morriam Então assim Eles lutavam Cada vez mais Cada vez mais Eles iam lutando Para poder vencer Então assim Eles venciam Para poder sobreviver Eles não tinham escolha Ou era aquilo Eles eram condenados A morte E é mesmo assim A luta do crente Também Porque assim As vezes a gente fala assim Mas que luta Que eu estou passando Que prova Que batalha Mas a gente vê que Em tudo isso É misericórdia de Deus Porque nós estávamos condenados Antes da gente ter um encontro Com Jesus Antes de Jesus nos encontrar Nós estávamos condenados E Deus Na infinita graça e misericórdia Ele nos deu Uma única oportunidade Para poder lutar aqui na terra Porque É a nossa única oportunidade Então nós vemos Que esses gladiadores Mão Estevam Eles Qual era a motivação deles Eles sabiam que pensavam Vencer um Vencer o outro Para poder sobreviver Só que chegava um ponto Irmão Estevam Que depois que ele vencia Todos os irmãos Israel Depois que ele já vencia Chegava numa quantidade De vitórias Ele ganhava uma manumissão Ele ganhava liberdade E da mesma forma Somos nós também Depois que nós vencemos As batalhas aqui na terra Lá no céu A gente vai ganhar A nossa liberdade Glória a Deus E é um exemplo Por exemplo Vamos dar um exemplo Uma pessoa que tem Uma função dentro da igreja Aqui o apóstolo Paulo era um apóstolo Levava a palavra de Deus E qual que era a visão dele? Ele sofria Por querer o que? Ajudar as pessoas Chegar ao pleno conhecimento Da verdade Vai falar Nós somos loucos Por causa de Cristo E vós sábios em Cristo Nós fracos E vós fortes Eles sofriam aquilo Uma coisa que vinha Eles ajudavam O povo fortalecia Mas eles Eles sentiam Eles ficavam fracos É uma batalha Mas é porque Quando a gente quer a verdade Vai vir mesmo O afronto Vai vir mesmo E quantas vezes A gente pensa Porque serve a Deus Está fazendo a obra de Deus As coisas Vai ser só a coisa boa Imagina Os nossos adversários Estão nos olhando Nós estamos passando Pelo deserto Eles estão nos observando Quando nós somos abençoados Eles estão nos observando Quando Resbalamos em alguma área Eles nos observam Quando falamos O que não convém Eles nos observam Quando andamos com alguém Eles nos observam Não é, mas não é crente O inimigo está sempre ali Para causar Mas agora Se darmos o bom testemunho Se queremos agradar a Deus Vai acontecer o que o apóstolo Paulo estava fazendo Fez O ministério dele Foi um ministério Com êxito Vitórias Mas nós jovens Mas nós jovens Às vezes É É verdade É difícil Até porque muitos Muitos são novos Mas Se nós ficarmos atentos A cada palavra A cada oportunidade Que Deus nos dá Hoje Por exemplo Esse programa Irmão Leonardo É uma forma de nós Aprender mais Um culto É oportunidade De nós aprender mais Vale da oração É oportunidade De nós aprender mais Consagração Para que nós Não venhamos a ser Enredados por essas pessoas E deixar que esses Vem nos atingir Imagina Ser atingido Por causa de que Uma pessoa Que aposta toda a fé Um incrédulo Vem nos afrontar Não dá Essas oportunidades Que nós temos De De ir ao culto De ver um programa Isso também Vai nos fortalecer Espiritualmente Para nós termos Uma base Para quando vir O vento forte Nós não Não acabarmos Caindo Nós vamos ter Aquela Nós vamos estar Edificados na rocha Exatamente E é nesse momento De dificuldade Mas Real Que a gente vê Quem serve E quem não serve É o Senhor Porque Quem está afirmado Realmente Na rocha verdadeira Que é o Senhor Jesus Cristo Quando vem a dificuldade O que ele faz Ele se aproxima de Deus Ele não Ele não culpa Deus Ele não bota a culpa nas pessoas Ele toma uma posição no coração dele Eu preciso me aproximar de Deus Se Deus está me levando Para Essa batalha Se Deus está me levando Por essa luta Eu preciso me aproximar de Deus Essa é a visão do crente Que realmente Ama Deus Porque Ficar quando as coisas estão tranquilas Quando não tem tempestade É muito fácil Todos nós Ficamos Agora quando vem A tempestade Quando vem Trovão Relâmpago Tudo Tu nem sabe De onde vem Aquelas provas Ali que a gente vê Quem serve E quem não serve É o Senhor É bem isso Glória a Deus Mas teve um momento Irmã Estevam Israel Que o apóstolo Paulo Vamos dizer Não pode dizer que ele se cansou Mas ele viu que a batalha Era muito forte Ele viu que a guerra Contra ele mesmo O diabo Contra ele mesmo A batalha era muito forte Contra ele Sim E nós vemos que em 2 Coríntios 12 7 Ele diz que Deus Deu um espinho para ele Para quem não se insorbebecesse Para que ele não E ele permitiu que Satanás bofeteasse Ele pediu 3 vezes em oração Para que o inimigo deixasse aquilo Mas ele não deixava Tudo isso Além de sofrimento Perdão de cortar irmão Que além do sofrimento que ele estava tendo ali Em querer falar a verdade Pregar a verdade E essa responsabilidade está em cada um de nós Da juventude Da união feminina Dos cavalos De toda a igreja De toda a igreja Essa responsabilidade dele De levar a coisa a séria De levar a obra de Deus a séria Isso não deixava ele Além de ter os inimigos Que vinham contra ele Contra o ministério dele Contra a igreja de Cristo Ele tinha agora As batalhas dele Porque o que era? Ali no início Lá em 1 Coríntios Ele estava falando ali Ensinando a igreja Mas mostrando para a igreja O que tinha acontecido Com aquele povo E ele estava com medo O que acontecesse na igreja ali Que os próprios irmãos Ficassem pensando Só em Só em Em dar ouvido As fábulas A ficar só na lei Em letra Em letra Em letra Ali Que só querer Coisas para se soberbecer E ele estava falando Não entre por este caminho O caminho não é esse O caminho é você obedecer as escrituras Não é o que te falam Não é o que te ensinam Vai cuidar o que tu está lendo Entendeu E ali ele estava mostrando E ali Lá Se o irmão for voltar Lá ele já estava falando Orientou os irmãos Para que nenhum se ensoberbeça Por eu ser maior que tu Ou por tu ser maior que mim E aqui E ele graças a Deus Eu estava dando graça Para ele ali Que ele estava vencendo aquilo Aquilo ali Ele tinha Deus Deu resistência para ele Contra aquilo Mas aí agora Em 2 Coríntios Agora tu vai ver Onde que estava a luta deste homem Exatamente Mas e por que? Para quem não se ensoberbeça Porque imagina as revelações Quantos livramentos Deus deu para ele Em questão disso Teve coisas que ele mesmo disse Que nem podia revelar para nós Imagina meu irmão Revelações que não podia escrever Porque eram muito fortes Imagina Deus nos dar uma palavra Vamos dar um exemplo Deus nos dar uma palavra O jovem ganhou Uma oportunidade para pregar Deus dá uma palavra tremenda Lá a glória de Deus deste Meu irmão Se não vigiar Tu deste do público Como? Por mais que tu não transpareça Que tu está estufadinho Mas Deus está vendo lá O teu coração Você está estufadinho Você está querendo se estufar E é verdade E isso não só pregando Como o nosso irmão aqui falou Tu vai cantar um louvor Ah, deu a glória de Deus Mas aí tu acha que foi tu? Exatamente Deus pode ter misericórdia Quantos irmãos talvez Estavam ali orando Estão precisando Ouvir aquele louvor Mas A gente tem que entender Que são detalhes E ele tinha esse espinho na carne Imagina meu irmão A batalha dele Ele sofria com aquilo Ele orou a Deus Para que Deus livrasse ele daquilo Olha E ele clamando E a gente vê que Até mesmo O apóstolo O grande apóstolo Paulo Até mesmo ele Deus não livrou de sofrer também Porque as vezes a gente acha Que é só quem sabe Aquele que não Que não aparece muito Que sofre Mas na verdade Até mesmo aqueles que ocupam Isso até na verdade é lógico Aqueles que ocupam cargos maiores Na igreja São os que mais sofrem Essas batalhas Porque imagina o peso espiritual deles Então Mas o que acontece Mãe Estevam Depois de ter pedido Três vezes Para Deus tirar Aquele espinho dele O que Deus disse para ele? Minha graça te basta A graça de Deus bastava Ou seja As batalhas Que a gente passa aqui na terra Tudo isso Na verdade Paulo descreve também Diz assim Que tudo isso Que nós estamos passando Aqui na terra No presente Não se compara A glória Que nós vamos receber no céu A presença de Deus Quando a gente chegar lá no céu Não se compara A nada de provas É por isso que ele disse Que ele passou fome Nudez Sede Tudo isso Porque ele conseguia entender Que lá no céu É que realmente importava O olho dele não estava Nas situações aqui na terra Não estava no espinho Não estava nas traições Não estava nas misérias Ele estava olhando para o céu E eu acho que muitas vezes Falta isso no nosso coração Porque A gente se decepciona Irmãos Estevam coisas aqui na terra Porque a gente olha muito para o homem A gente olha muito para as coisas da terra Só que Se a gente fizer as coisas para Deus Irmão Israel Bom Eu acho que é difícil A gente se decepcionar Porque a gente está fazendo para Deus Com o coração sincero com Deus Aleluia Mas irmão A gente tem que ser bem Bem realista Bem realista Que isso nos atinge às vezes Atinge Atinge Nós não podemos dizer Nós temos que pedir a Deus O próprio apóstolo Paulo Está mostrando aqui Por causa disso Três vezes Eu pedi ao Senhor Que afastasse de mim Sabe? Irmãos Quantos de nós A juventude Quantos irmãos e irmãs Passam por isso Às vezes É três vezes por dia Às vezes é quatro vezes por dia Às vezes é cinco Às vezes é todo dia Está entendendo? A vontade de Deus É que nem o apóstolo O apóstolo Paulo Que ele foi fazer Ele foi orar a Deus Mas Deus falou Olha não Aleluia Então ele disse Deixar ser levado Por aquela fraqueza Aquela fraqueza A gente tem que ver Como Deus estava mostrando ali Olha vai ser aí Aqui tu vai estar nos meus pés Desse jeito Vai estar sempre suplicando Tu vai vendo a miséria que tu é Agora irmão Estevam Eu conversando com o irmão Israel A gente estava conversando Que a gente comentou Sobre o programa E ele falou uma coisa Que eu achei Que foi de Deus Mesmo Porque eu também Havia pensado nisso Onde Acho que o irmão pode ler Aquela parte sobre o bom combate Ele me comentou Irmão Estevam Que realmente Lá no final da carreira Paulo viu Por que ele fez tudo aquilo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Imagina Aleluia Glória a Deus Junta com o versículo 10 De 2 Coríntios Pelo que sinto prazer Nas fraquezas Olha o que Deus Pelo que Deus fala Pelo que sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Tudo isso Aconteceu na carreira dele O bom combate dele Foi tudo isso aqui Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando sou fraco Então é que sou forte Glória a Deus Imagina Que batalha E foi batalha O evangelho é isso Nós estamos em guerra Afinal nós estamos em um território Que não é nosso Nós estamos aqui como um peregrino Em terra estranha A gente tem que entender Que vai existir esse combate E existe realmente esse combate A gente não pode fugir da realidade Sim De achar que Não Não E na verdade não pode fugir dessa realidade Mesmo Estel Porque Quando a gente foge dessa realidade A gente acha que a fossa é crente Aí a gente começa a entrar na carne Quando a gente acha que Que a situação Ela é muito difícil Agora irmão Israel Eu queria perguntar pro irmão Se Nesse momento de Quanto é Deus Já deve ter passado Porque todo mundo passa por isso Nesse momento de prova De luta O irmão teve momento Que o irmão teve que clamar a Deus Só pra gente não colocar aqui Como se nós fôssemos super crentes Porque Todos nós temos falhas Então eu queria que o irmão Israel Comentasse alguma coisa Sim meu irmão Muitas vezes Nós temos aquela luta Que nos atinge com tudo Aquela luta que Nós Só nos pés Do Pai Nós conseguimos ter força Exatamente Aleluia Glória a Deus E é naquele momento Que nós Nós percebemos Que nós nos damos por conta Que só com a graça de Deus Nós conseguimos vencer as lutas Que Se depender Da nossa força Nós Não vamos conseguir vencer nada Aleluia Glória a Deus E é coisas Às vezes Irmão Israel Que a gente não fala pra ninguém É que nem o irmão falou É coisas que só Deus sabe E tem coisas Que a gente tem que apresentar Só pra Deus Exatamente E coisas que a gente tem que Só pra Deus Como tem dificuldades Que você tem que confiar Na liderança Você tem que Porque também nós não podemos Ficar lutando sozinho Tem batalhas Que Deus quer nos dar vitória Mas tem Tem momentos Que a gente precisa entender Que a gente precisa De um conselheiro Conversar com um líder A nossa juventude A nossa juventude Por exemplo Tem um casal De aconselhador Que dá uns aconselhamentos Não é feio nós mostrar Que nós precisamos De ajuda também Exatamente Afinal nós estamos Num campo de batalha E às vezes por nós Não Não querer Talvez Falar com alguém Pegar a confiança De alguém ali Que tu realmente Vê que foi Deus Que colocou Não é pra contar Pra um irmão Que canta contigo Num coral Ou que vem contigo Pra igreja Não Contar pra alguém Que tu vê ali A pessoa Não Esse aqui é o meu líder Ele Ele tá fazendo O papel de meu pastor Ele tá zelando Pela minha alma Ele vai orar por mim Deus tem um casal De aconselhamento Pra trazer o aconselhamento Então eu vou aproveitar Porque eu não posso Também me perder Eu não posso bancar O forte aqui Os Vamos dizer em português Super homem Exatamente E Deus o livre É super É achar que é Que é forte Na força do seu braço Bom Deus Deus tem de misericórdia Vai nos ajudando Mas eu sei Que eu falo por mim Eu teve momentos Assim que eu disse Meu Deus Só que às vezes Pra ti se abrir Pra alguém Hoje Irmão Israel Irmão Marco Leonardo Eu tô alegre Esse programa Porque tá sendo bem real É a realidade Esse tema É a nossa realidade É verdade Esse tema É a nossa realidade Quando nós saímos Por exemplo Quando nós vamos Louvar a Deus Nós louvamos a Deus Com todo o coração Mas às vezes Lá no louvor Tem jovens Lutando Tem jovens Lá em guerra Estão cantando Mas estão numa luta interior Agora mais tempo Só antes a gente continuar Só pra gente dar uma pausa Uma respirada Vou pedir pra eu montaner A nossa técnica Pra chamar um hino Glória a Deus Mas é isso Compartilhe aí Continua a programação E espero que todos Sejam abençoados Em nome de Jesus Espíritu de Ciena Que cuidamos No presença Que o fogo de tu Espíritu Não se apagará Nos sobrará Nos sobrará A nossa realidade A nossa realidade Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Sa face brilha mais do céu. Sa graça eterna em amor. O rei que saber onde está, em glória reitará, igual outro não há. Erga os olhos, o rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível quem não está. Onde se pronta para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus há esperança cheia. Na cruz venceu o nosso rei. Poder que a morte não venceu. Na cruz venceu. Na cruz venceu. Na cruz venceu. Senhor. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Não há um nome igual. Não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Senhor. O invencível quem não está. Onde se pronta para o adorar. Não há um nome igual. 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 Cristo é o Senhor. Jesus. 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 Deus. Deus. Jesus. Ele. 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 Deus. Com meu poder, cadeia se rompe em terra Não se apagará, não se apagará Paz, senhora, toda juventude, voltamos com a nossa programação Bom, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus Uma palavra de meditação pelo nosso irmão Pablo Machevili E agora está com a oportunidade A paz, senhora, toda juventude, a paz, senhor, irmão Marcos, irmão Israel Bom, nós estamos já tratando de um tema que fala sobre se aproximar de Deus Sobre a importância de levar uma vida espiritual a sério E eu trouxe, eu trouxe alguns, dois versículos na verdade Pouca coisa, mas que vai dar um esclarecimento como se aproximar mais de Deus Como impedir que a soberba, que você estava falando, não venha Como impedir que a nossa mente acabe não caindo Neste malefício que é o pecado Nestes problemas que muitos jovens, eu me incluo junto nisto Acaba caindo e acaba errando Que às vezes são coisas simples, são coisas pequenas Mas que acabam afetando nossa vida espiritual Bom, Galatas, capítulo 5, versículo 16 Diz Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne Porque a carne cobiça contra o espírito E o espírito contra a carne E estes opõem-se um ao outro Para que não façais o que quereis A palavra é bem clara Irmão Estevam, que está aqui à frente Ela é bem clara Ela é muito específica Nesse sentido que Infelizmente Nós temos essa luta diária Entre carne e espírito E muitas vezes o jovem Ele vai à igreja Ele até mesmo jejua Algumas vezes por semana Alguns dias na semana Ele tem uma vida, talvez, de oração Ele tem uma vida Aparentemente em comunhão com Deus Mas falta Falta Um detalhe Muitas vezes Isso até aconteceu comigo Várias e várias vezes De eu estar Talvez a semana toda Num propósito Jejuando, orando Querendo tomar uma decisão com Deus De melhorar De melhorar Eu sou músico Eu canto também E isso é um problema Isso é um problema muito grande No músico Ou nos que cantam De estar lá em cima tocando Ou cantando E quando vê Cai a presença de Deus Na igreja O irmão é renovado E quando a gente sai lá de cima É aquela Estufa o peito Desce com o pensamento alto Altivo Com o olhar altivo E isso acaba impedindo A glória de Deus Futuramente Cair através daquele irmão Através daquela pessoa E é incrível A palavra de Deus Ao mesmo tempo Que ela é complexa Ela é fácil Ao mesmo tempo Que ela Ela é complexa Em que sentido Nós precisamos Dedicar tempo A leitura Não é simplesmente Nós chegarmos aqui Abrir a bíblia E ler um Versículo E sair falando Isso que falta Isso é o motivo De muitas vezes Nós não conseguirmos Fechar essas brechas E acabar Não andando No espírito Eu Eu tomei um Um propósito Eu tomei um propósito Com Deus E eu estou lendo O livro de Provérbios Provérbios Estou lendo provérbios Pra quê? Pra tentar Provérbios Ele é muito claro Em como Em como fazer Em como Te mostrar Atitudes Que tu deve tomar Durante Durante o teu cotidiano Durante a tua vida Que vai fazer Com que tu ande no espírito Ele Ele é praticamente Um manual De instruções Que faz Com que tu ande No espírito E Isso tem sido Um Tem trazido um benefício Muito grande Pra minha vida E muitas vezes Eu me Eu estou lendo assim E eu paro pra pensar Poxa Era tão Era só Era praticamente Só isso aqui Pra fazer Que ia me evitar Talvez um problema Tão grande Ia me evitar Uma dificuldade Tão grande Eu não fazia isso E começar E começar a descartar Aquelas coisas Que não Que não Agradam a Deus Ou que não Que não estão acrescentando Em sua vida Aí Outro passo Muito importante Que eu quero ler Com os irmãos É em Efésios Capítulo Efésios Capítulo 6 Versículo 11 Que diz Revesti-vos de toda Armadura de Deus Para que possais Estar firmes Contra as astutas Ciladas do diabo Aqui é algo Tão Tão simples Mas Que é complexo Aqui que entra O que eu estava Querendo falar A palavra de Deus Diz Revesti-vos da armadura De Deus Só que É o seguinte Para se revestir De uma armadura Não é fácil Um soldado Quando ele Para ele ter Um preparo físico Para poder Vamos trazer Para os dias atuais Para poder pegar Um fuzil na mão Para poder pegar Uma arma na mão E sair Correr A 18 quilômetros Não é fácil Ele precisa ter Um preparo Ele precisa ter Um treinamento Específico Para alcançar Aquele objetivo E também A palavra de Deus É a mesma coisa A palavra de Deus Diz Revesti-vos de toda Armadura de Deus Para que possais Resistir o dia mau Mas A nossa luta É diária E nós precisamos O que? Nos capacitar E treinar Como nós vamos treinar? Aí entra a questão Jejuando Lendo a palavra de Deus Estudando mais E Falando com Deus Orando A oração é algo Fundamental na nossa vida É algo Espetacular Inclusive 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 Eu mesmo Eu comentava Com um irmão Que teve um período Teve um período Da minha vida Que eu Que eu acabava Agora voltando Para a questão da palavra Que eu acabava Jejuando Jejuava Ok Eu Orava Perfeito Mas eu não Lia A palavra Eu Às vezes passava Literalmente Passava Semana Sem pegar A bíblia Eu jejuava E orava Mas eu não lia A palavra E começou E começou A surgir Algumas Algumas Adversidades Na minha vida E eu não sabia Como reagir Quanto àquilo E no momento Que eu tentava Fazer as coisas Com meu próprio Entendimento Eu acabava O que? Andando na carne Acabava Caindo neste ponto Que é a carne Porque a carne Ela luta Contra o espírito E acabava Que a carne Vencia Não o espírito Então no momento Que eu comecei A ler a palavra No momento Que eu tomei Um propósito Realmente De ler a bíblia De me dedicar Também Em oração E jejum Eu comecei A conseguir Subjugar a carne Ao espírito Comecei a A pôr a carne A mortificar a carne A matar a carne Todo dia Um pouco mais E Consequentemente Eu consegui Entender O significado Disso De se revestir Da armadura De Deus E hoje Hoje em dia Eu posso dizer Cada dia mais Eu estou Me sentindo Mais preparado Estou Me exercitando De uma forma Melhor Estou Estou Correndo Mais um pouco Estou conseguindo Correr mais Alguns quilômetros Estou E Estou conseguindo Me revestir Cada vez mais Na armadura De Deus E é isso Que eu digo Para ti Jovem Leia a palavra Se entregue Realmente De corpo E coração Se entregue Para a palavra Se entregue Se entregue Para o jejum Se entregue Para a oração Glória a Deus Isso vai trazer Um benefício espiritual E material Material Provérbios diz Eu estava Olhando provérbios Que O homem que teme A Deus A pessoa que teme A Deus A pessoa que busca Sabedoria A pessoa que busca Sabedoria Ela alcança Riquezas Ela alcança Ela alcança Muito mais Do que ela Simplesmente Achava Que iria alcançar E Deus abençoa Deus tem prazer Em abençoar Aí que está a diferença Deus tem prazer Em abençoar Aquele que busca Aquele que se entrega Realmente Então eu digo Para você Ande no espírito E não Andarás Na carne Simples Revesti-vos De toda a armadura De Deus Para que possais Resistir O de a mal Faça isso Leia a palavra Leia a palavra E sua vida vai mudar Eu tenho certeza Aleluia Amém Glória a Deus Glória a Deus Então Essa é a palavra do irmão Pablo Creio que edificou Muitas pessoas E é isso Agora vamos estar Indo pra um breve intervalo E já voltamos Aleluia Que o fogo de tu espírito Todo se apagará Tu espírito Recienda Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Estamos aqui novamente Fizemos breve intervalo Mas vamos voltar Agora a gente No encerramento do programa Bom Só pra finalizar Bom, o irmão Pablo Ele trouxe a respeito Sobre se revestir De toda a armadura De Deus Também disse Sobre andar no espírito E não satisfazer As concupiscências da carne E existe uma frase De um teólogo Que diz o seguinte Se nós formos fracos Na nossa comunhão com Deus Nós seremos fracos em tudo Ou seja Se nós não conseguimos Nem manter a comunhão com Deus Irmão Israel Ser firmes com Deus Imagina pro resto Então Eu só queria que o irmão Israel Irmão Estevam Deixasse suas considerações finais E logo após Estaremos encerrando Glória a Deus Glória a Deus Eu tava conversando Com os irmãos aqui Agora Nesse pequeno intervalo Como que Deus trabalha Do início Deus falou ali O próprio apóstolo Paulo Tava falando E orientando a igreja A viver Com base Na palavra O apóstolo Paulo Venceu Acabou a carreira Guardou a fé Por que? Porque tinha a palavra Ele sempre se preocupou De levar a palavra Para as igrejas Cada carta que ele mandava Cada lugar que ele ia Ele falava a palavra E Deus trouxe a palavra Agora mostrando qual caminho É a palavra Às vezes a gente acha Que é só oração É mais jejum É mais consagração Mas aí não tem palavra É como o pastor Humberto fala É um tripé É um tripé Havia graça Na vida Glória a Deus Porque ele reconhecia Confesso que eu esqueci Meu celular ali do lado Eu não sei se a irmã Tainé Pode colocar a thumb Rapidinho Só para eu Poder pegar ele ali Para a gente poder ver os irmãos Amém Química É um tripé Eu não sei se o que eu Eu que sim Eu vi Eu vi Eu vi Eu venho Eu vi Eu vi Então agora, só as últimas considerações finais que os nossos irmãos tiveram videogado conosco, depois estaremos fazendo oração por todos os pedidos. Glória a Deus. A irmã Erika Mello esteve conosco, a irmã Miriam Machado, o irmão Pablo Machevili, o irmão Ezequiel Pinheiro, a irmã Miriam Cardoso, glória a Deus, a irmã Miriam, de novo, o irmão Marcos Oliveira, o irmão Bruno Soares, glória a Deus, a irmã Ana Cristina, o irmão Wellington Cavaleiro, e são esses. Eu agradeço a participação de todos os irmãos, foi uma alegria estar com vocês nesta tarde. E podemos agora fazer uma breve oração. Eu antes da oração, irmão Marcos Leonardo, quero puxar, pedir um gancho aqui do irmão. Irmãos, o estudo hoje foi sobre isso, né, sobre buscar a Deus, buscar pela palavra, vencer com Deus. E uma porta tem sido nos aberta, nós temos o nosso cu da juventude todos os sábados. Todos nós jovens sabemos, mas também agora nós temos o culto dirigido pela juventude toda segunda-feira no Centro Evangelístico, na Garibaldi, do lado aqui da Rua da Igreja. Então você é convidado, você pode divulgar este culto para quem você conhece, porque em dias de batalha, às vezes nós estamos dentro de casa, mas tem um lugar para nós buscar a Deus e receber a vitória de Deus para nossas vidas. Seria isso, meu irmão. Glória a Deus. Inclusive, só para complementar o que o irmão Estevão diz nesse último minuto final agora, na última segunda agora, foi tremendo o que Deus fez. Então, tu que é jovem, tu que está livre na segunda-feira, se sinta à vontade para vir nesse culto, que vai ser uma benção. Agora eu vou pedir para o irmão Israel fazer uma oração, e logo após estaremos encerrando essa programação. Aleluia. Glória a Deus. Oramos então a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós conseguimos, Senhor, sentir a Tua presença nesse lugar. Aleluia. Pai, peço, Senhor, que o Senhor venha sondar todos os meus irmãos e o Senhor conhece, Senhor, todas as suas dificuldades, todas as suas lutas. Senhor, peço, meu Deus, que em nome de Jesus, a Tua graça, venha estar sobre a vida de cada um, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Bom, encerramos o ponto. Glória a Deus. Ajudamos a irmã Tainé hoje. Glória a Deus. Então agradecemos a cada um que esteve conosco. Muito obrigado, que Deus venha abençoar todos nós. E é isso, vamos prosseguir no combate, porque nós sabemos que lá no céu é a nossa verdadeira vitória. Glória a Deus. E nos despedimos com paz, oração e união. E nos despedimos com paz, oração e união. Não se apagará, 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 não se apagará. Não se apagará, não se apagará Não se apagará